Ei Nekotuber, aqui é a Nekotenshi e hoje nesse vídeo eu vou estar falando sobre os games que eu mais amo. Eu vejo que muitos Nekotubers perguntam quais são os meus jogos favoritos, já que eu já fiz um vídeo falando sobre os meus animes favoritos. Então eu resolvi juntar todos eles em um vídeo só, pra poder compartilhar com você Nekotuber. E quem sabe também pegar alguma sugestão de jogo. Então antes mesmo de você terminar de assistir esse vídeo, já pausa aqui e já deixa aqui nos comentários quais são os seus jogos favoritos. E depois eu vou ver se algum Nekotuber tem algum jogo em comum comigo. O vídeo sobre os meus animes favoritos eu vou estar deixando aqui no card, então vamos pular para os meus jogos favoritos. E o primeiro jogo que é o meu favorito, que tá ali em primeiro lugar, é Ocarina of Time. The Legend of Zelda é uma franquia que marcou muito minha infância e que, nossa, é um jogo que eu amo de todo o meu coração. E por eu ter jogado quando eu era mais nova e por eu gostar até hoje, é algo que faz parte da minha vida de uma forma assim que eu acho que seria impossível tirar The Legend of Zelda da minha vida. Inclusive, como vocês podem ver, no meu cenário mesmo temos Link, Escudo, temos outro Link aqui, enfim. O Ocarina of Time foi o primeiro jogo da franquia que eu conheci e eu me encantei pela jogabilidade, eu achei o jogo incrível, fantástico. E assim, como eu já contei aqui no canal, quando eu era pequena, os meus pais não deixavam eu jogar videogame. A gente tinha o Nintendo 64 aqui em casa, só que meu pai não deixava eu jogar porque ele tinha medo que eu estragasse o save, fizesse alguma coisa errada. Então assim, eu cresci vendo meu irmão, meu pai e minha mãe jogando e eu só ficava literalmente pando o dedo sem poder jogar. E foi aí que eu prometi pra mim mesma. Quando eu crescer, eu vou comprar o Nintendo 64, vou comprar os jogos de Zelda e não vou deixar ninguém jogar também. Posteriormente, meu pai acabou vendendo o console, né, o 64. E depois que eu cresci um pouquinho, comecei a vender cookies e trufas na escola, eu comecei a juntar dinheiro e comprei então o meu 64 que eu tenho até hoje e guardo com o maior carinho. Mas enfim, o Ocarina of Time marcou minha vida de várias formas. E quando eu vi aquela cena onde o Link descobre que o Sheik, na verdade, é a Zelda, caramba. Na hora que eu vi a Zelda crescida, eu achei ela a princesa mais linda desse mundo, assim. Na minha cabeça, ela era a princesa mais perfeita de todas. Ela ganhava, assim, de todas as outras princesas da Disney. E eu lembro que eu era pequenininha e quando eu vi ela, foi, assim, amor à primeira vista. Então assim, sem dúvida nenhuma, Ocarina of Time estaria em primeiro lugar. Ontem mesmo foi publicado um vídeo aqui no YouTube de um canal que recriou essa cena. E eu confesso que foi um dos motivos que me motivaram também a estar gravando esse vídeo. E quando eu vi essa cena refeita da princesa Zelda e do Link no Templo do Tempo, eu me emocionei tanto, eu achei tão perfeito, eu achei tão incrível de ver que, nossa... Eu literalmente fiquei babando coloridinho. Inclusive, eu vou deixar algum trechinho aqui pra que você, né, youtuber, possa ver também. Eu tenho que me segurar muito nessa lista pra não citar só jogos da franquia de The Legend of Zelda. Porque, assim, a maioria dos jogos que eu joguei e gostei são dessa franquia. Então, assim, eu vou acabar deixando eles por último pra não só falar Zelda, 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 Zelda toda hora. Mas enfim, vamos pro próximo jogo que eu gosto. E o meu segundo jogo favorito é o que marcou a minha vida atualmente, que é Undertale. Eu acho que eu não conseguiria colocar em palavras o tamanho, amor e carinho que eu tenho por esse jogo. Eu acho que seria impossível. A questão da história, o desenvolvimento dos personagens, tudo nesse jogo me encanta. Eu só tenho a agradecer a Bia por ter me incentivado a jogar esse jogo, porque, sério, virou um jogo que eu amo de todo meu coração. Undertale é um jogo que foge totalmente dos outros RPGs que a gente tá acostumado. Porque, assim, na maioria das vezes a gente pensa, ok, vou começar a jogar, vou começar a derrotar todos os monstros pra upar, pra conseguir subir de level e conseguir ficar muito forte, ok? Ok. Só que Undertale foge totalmente disso. E nele você consegue resolver todos os conflitos apenas com o diálogo. E isso eu acho que é uma coisa fundamental que a gente pode levar pra nossa vida. Que nada nessa vida a gente vai conseguir resolver na base do grito, na base da briga, enfim. E além disso, a história dos personagens, o desenvolvimento deles é algo que me fascina de tal jeito que... Nossa, seria impossível Undertale não estar nessa lista. E Undertale tem uma trilha sonora que é a coisa mais linda que eu já ouvi. E em relação a trilha sonora, eu acho que Undertale ganha de Ocarina of Time. Então, assim, é algo que faz você se emocionar e se encantar. As músicas são perfeitas, as músicas são incríveis. Eu acho engraçado porque quando a gente escuta as músicas dos personagens, né, a gente consegue associar com várias coisas das nossas vidas. Bom, e o meu terceiro jogo favorito é o que marcou a minha infância mesmo, quando eu era bem pequenininha, um jogo que eu podia jogar, que é do Super Nintendo, que é o Super Mario World. Eu acho que seria impossível não citar esse jogo porque... Eu joguei ele por tanto tempo, mas por tanto tempo... Eu acho que minha infância não teria sido a mesma se eu não tivesse tido a experiência de conhecer esse jogo. E apesar de eu não gostar muito de jogos online, tem um jogo que eu curto bastante, que é o MMORPG, chamado Aura Kingdom. Se não me engano, você pode jogar ele na Steam, eu acho que ele até de graça. É um jogo que eu me encantei, que eu achei incrível, as montarias, a maneira com que a gente faz as quests. Eu achei ele fantástico e ele, sem dúvida nenhuma, tá aí na minha lista de jogos favoritos. E outro jogo, né, que eu estou surtando, que eu estou amando, que eu já joguei ali umas 500 vezes. Tudo bem que eu já joguei umas 500 vezes o primeiro capítulo, que o restante ainda não foi liberado. Que é o Deltarune. O Deltarune é um jogo do mesmo criador de Undertale, ou seja, é um jogo também criado pelo Toby Fox. E ao contrário do que muitos pensam, ele não é a continuação de Undertale. Basicamente é uma história nova, com personagens novos, um foco totalmente diferente. E apesar de alguns personagens ali ainda estarem na história, que nem o Sans, a Undyne, a Toriel, o Asgore, é tudo muito diferente. E assim, a história está me encantando porque eu estou numa curiosidade para saber o que aconteceu e o que está acontecendo, que olha, está uma coisa tensa. O Deltarune está com um sistema de batalha bem melhorado, né, em relação ao Undertale. Você pode correr, você não precisa andar tão lerdo, né, todo o tempo. Sem falar que a trilha sonora também está fantástica, está maravilhosa. E assim, o Toby Fox, ele não deixa a desejar. Os games dele são sempre fantásticos, são sempre incríveis. Então assim, eu acho que seria impossível eu não estar citando esse jogo aqui. E eu sei, eu também estou triste por ter sido liberado só um capítulo do jogo. Porque o Deltarune, ele vai ser dividido em capítulos. Basicamente, o Toby Fox liberou o primeiro, mas não tem previsão para quando será liberado os próximos capítulos. E como eu já falei em um vídeo que eu gravei em relação ao Undertale, o meu personagem favorito é o Ezreal. E eu estou muito curiosa para ver ele quando ele voltar da faculdade. Porque eu não sei se ele vai estar grande, eu não sei como que ele vai estar. Eu estou numa ansiedade muito grande para ver o que vai acontecer. O Sans pediu para a gente cuidar do Papyrus, né, no outro dia. Então assim, tem muita coisa que está deixando eu ansiosa para saber o que vai acontecer na história. E eu estou encantada pelo Halsey. O Halsey é o personagem mais fofinho de Deltarune, assim. O Ezreal não deixou de ser meu favorito, eu continuo amando ele incondicionalmente. Mas eu também estou amando muito o Halsey, porque ele é muito fofinho, a coisa mais fofa. É sério. Sem falar que a gente pode dar abraço nele, né. E eu já fiz um vídeo falando sobre várias informações que foram confirmadas, né, pelo Toby Fox em relação ao Deltarune. E se você quiser saber mais sobre a história, eu vou estar linkando aqui no card. Então é só você clicar depois para poder assistir. Mas pera aí, não clica ainda não, termina de assistir esse vídeo e depois você confere lá. Mas enfim, eu acho que eu me estendi muito para falar de Deltarune. Vamos partir para o próximo jogo. Agora mudando um pouco o foco, tem dois jogos que eu também curto muito, que eu curto bastante. Que são Harvest Moon e Stardew Valley. Stardew Valley foi, de certa forma, inspirada em Harvest Moon. E eu acho muito fofo a gente poder, de fato, criar ali uma fazendinha para a gente. Ter que cuidar dos bichinhos, ter que dar comida para as vaquinhas, ter que cuidar das galinhas. Tudo bem que eu tenho medo de galinha, né. Mas pelo menos nesses jogos as galinhas são boazinhas. E assim, a gente tem que plantar as coisas, tem que aguar todo dia para poder colher, para depois poder vender. Inclusive, dá até para casar nesses dois jogos, o que é uma coisa incrível, que eu acho super fofinho. Sem falar nos festivais, que também tem. Enfim, são dois jogos que se você curte esse tipo de simulação, você com certeza vai amar. E assim, já que eu estou falando de jogo de simulação, né, essa simulação de fazendinha, eu também gosto muito de The Sims. The Sims é um jogo que eu joguei por muito tempo e que eu gosto muito. O fato de poder criar uma casinha do jeito que eu quiser, poder colocar a parede do jeito que eu quiser, poder colocar, sei lá, uma piscina no meio da sala. Eu acho muito incrível e por muito tempo eu joguei. Então eu acho que eu não poderia estar deixando de citar aqui ele nesse vídeo também. O jogo do Yoshi para 3DS também é a coisinha mais fofa e é um dos jogos que eu mais estou gostando atualmente. E assim, é muito fofo porque os Yoshis, eles são meio que feitos de novelas de lã. Então a gente tem que achar todos os rolinhos de lã para poder salvar os Yoshis. E é um dos personagens de Super Mario que eu mais gosto, então assim, eu não poderia estar deixando de citar esse jogo aqui. E bom, chegou a hora que eu vou falar sobre os games de Zelda. E bom, então vamos ali para os próximos games da franquia que eu mais curto. É muito difícil selecionar o segundo, terceiro, quarto, quinto game favorito da franquia de The Legend of Zelda. Porque assim, todos eles são incríveis. Eu acho que só o Ocarina se destaca mais por ser mesmo o meu favorito. Mas outro jogo da franquia que eu também gosto muito é o Majora's Mask. Apesar dele ser totalmente bizarro e, né, ter um clima bem diferente do Ocarina. E pelo fato do Majora ser bem mais difícil que o Ocarina, eu acho que ele acaba chamando ali mais atenção. Mas além do Majora's, outro jogo da franquia que eu gosto muito é o Spirit Track. O Spirit Track, ele é muito fofinho porque assim, a princesa Zelda, ela acompanha a gente todo o tempo. E a alma dela meio que possui, né, uma armadura. Então é como se fosse uma armadura toda fortona, grandona, possuída pela princesa Zelda. Quando os ratinhos aparecem, a armadura fica com medo, né, porque é a Zelda. É muito fofo, eu joguei no DS e assim, eu recomendo que é outro game da franquia que vale a pena conhecer. Outro game da franquia que eu amo, assim, de todo o meu coração, que tá entre os meus jogos favoritos, é o Skyward Sword. Inclusive eu fiz cosplay da Zelda, né, desse jogo recentemente. Skyward Sword tem uma história incrível, a história dele é fantástica e assim... Eu gosto muito desse game porque a relação que o Link tem com a Zelda é muito próxima, por ter sido de fato a primeira reencarnação da deusa Hylia e do herói. A Zelda, ela não cresceu como uma princesa, ela cresceu ali convivendo com o Link como se ela fosse ali uma pessoa normal e não como alguém da realeza. E pelos dois terem essa relação tão próxima, faz com que a gente se encante ainda mais. E Chip e os dois, nossa, eternamente. Eu acho que esse foi o jogo que faltou ali ter um beijo entre a Zelda e o Link, porque, olha, a relação dos dois é muito próxima e é algo muito fofo. Mas enfim, esses são os jogos que eu mais amo, né, que eu estou amando incondicionalmente. Eu tenho certeza que tem mais jogos que eu curto, que eu esqueci de citar aqui, então provavelmente eu vou fazer uma parte 2 futuramente. E agora eu quero saber de você, Nekotuber, qual o seu jogo favorito. Deixa aqui nos comentários se você ainda não deixou, que eu quero saber se vocês, Nekotubers, têm os mesmos jogos favoritos do que eu. Então é isso, um super beijo da Nekot pra você e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho